Fala galera, aqui fala JPGOAT08 e nesse vídeo de mais uma gameplay vamos jogar Assassin's Creed Syndicate. Agora vamos embora para o clube da luta. Esse eu sou um talento meu filho, já nasci pronto. Pode ver. Vou contar a história. No Assassin's Creed Syndicate você é a história de dois assassinos. Como assim dois assassinos? É o seguinte, esse que eu tô jogando é um irmão de uma assassina que são gêmeos. Esse é o Jacob e a outra é Jeanette. Quer dizer, eu esqueci o nome dela. Mas tudo bem, vamos embora. Continuando, Londres, onde a gente tá, foi a época onde teve muita escravidão, muita coisa corrupta. Mas principalmente de templários. Com certeza, foi a época dos assassinos. Então esses dois assassinos foram para Londres para, sei lá, criar sua própria gangue e ter seu domínio. Olha! Carvalho de braço! É, só isso. Beleza. Vamos para a próxima rodada. Então você pode melhorar a gangue... Peraí, toma essa, por favor senhor, eita, não, toma essa, aqui ó, toma essa, chute, soco, soco na cara, aqui pra praça, chute, ae, eu sou o Goku, contra-instinto, toma essa, pode ver, pode ver, cai dentro meu irmão, cai dentro, vou meter pau, vou meter todo mundo, toma essa, foi mal o seu braço, mas não ligo, joguei, toma essa, budão, ae, sou Deus, do Dragon Ball, quer dizer, do Syndicate, beleza, última rodada, pode vir com tudo meu filho, eu sou, eu sou o Goku, contra-instinto, olha, olha, toma essa, pode vir, opa, ae, pode vir, soco, soco, vai, manda os 200 e eu cuidei, vambora, cai dentro, tá, você, vai o próximo, eita, vou te matar, meu filho, ó, finishing, aí, conseguimos, ae, conseguimos, ae, conseguimos, boa luta, meu senhor, senhoras e senhores, temos um novo, campeão, a gente não é campeão, quer dizer, porque só temos esse tipo de clube de lutos, mas ae não acabou, bora pra jogar Com a irmã Então vamos Beleza galera A gente tá jogando com a irmã Tá tudo ok, peraí Vou obter os itens Obrigado E durante o jogo Quando você tiver uma gangue melhorada E tentar conquistar todo o território Vai ter uma guerra de gangues É Parece igual aquela cena de filmes de Gangues de Nova York É tipo assim Vão matar os titularos Hey Ok Que a guerra comece Meu Deus Que tenso galera Meu Deus Ela é uma viciada de drogas Ok Ok Rooks Vamos ver Tepal Viva a rebelião Viva Londres Eita porra Já mano era líder Matem todos Eu acabo com você Acabo contigo Eita Meu Deus Eita Meu Deus tem muita gente Que eu não posso cuidar Que isso Tô mandando reforço Cadê meus reforços Ai que traíras Ai meu Deus do céu Socorro Jesus Meu Deus Ai Ai Isso Beleza Isso Mas isso Pode ser feminino Ai Multi Kill Motherfuckers Pode vir Ota Ai Bom de gás Atacando por trás Atacando por todo mundo Metendo porrada Sou assassino Scranti Pô Eu sou foda Ai Pode vir Pode vir Eu sou Cai dentro então Chefona Aqui a JPGO 08 This Is my channel É Dominando mais Um território Senhoras e senhores Nós somos Eve e Jacob Ah O nome da irmã é Eve Eu confundi Foi mal aí Foi mal Tô meio respirado um pouco Galera Mas galera Conseguimos Dominar mais Um território De Londres Então galera Eu quero que vocês Pera aí Nova sequência Desbloqueada Então O que eu ia falar É que Muito obrigado Por vir nesse vídeo Eu quero que Se inscreva no meu canal Se for novo E não esqueça De deixar o like Então galera É Ghost Fuuuui E aí E aí